Aproxima-se o Desfile Ipomóvel. O Desfile Ipomóvel Agalope é comandado pelo Coronel de Cavalaria, Jaguarê Saraiva Miranda. E seu estado maior é composto por oficiais dos dragões da independência e do regimento de polícia montada da PMDF. Desempenham missões específicas de segurança pública e possui, além do policiamento obsessivo montado, um esquadrão de elite, denominado Choque Montado. O primeiro criado na América Latina, possui escolinha de equitação e, por meio de parcerias, atende a pessoas com deficiência no centro de ecoterapia do Regimento Coronel Rabelo. O regimento de polícia montada recebeu, em 1999, a denominação histórica de Regimento Coronel Rabelo e, atualmente, é comandado pelo Tenente Coronel Fernando D'Austria e Caravelas Filho. Aproximam-se da tribuna o primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, unidade mais antiga da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, criado em 1808 por Dom João VI. E participou, ativamente, dos mais expressivos episódios da história do Brasil, como a proclamação da independência e a proclamação da república. Tem como missão a guarda das instalações da presidência da república, o cerimonial militar representativo do país, e contribuem para a formação do cidadão brasileiro e manutenção das tradições equestres.